Atualização 1.4? DLC? Agora em dezembro? E aí, rapaziada, beleza? Meus parceiros, como é que vocês estão, meus manos? Tudo de boa? Galera, seguinte, é isso mesmo, meus parceiros, tá? Está rolando aí já na internet afora, beleza? Que teremos uma atualização 1.4 com uma DLC agora para o mês de dezembro dentro do Cyberpunk 2077. Que nem eu falei agora, está rolando na internet. Então, é vazamentos, são rumores, beleza? Não é nada oficial. Então, não acreditem, assim, acreditando, desacreditando, entendeu? Daquele jeito? Pois é. O que acontece, meus amigos? A CD Projekt Red já veio aí, né? E bateu o martelo falando, não vamos ter atualização nesse ano de 2021. As atualizações do Cyberpunk ficará para o próximo ano, para 2022. Lançou até um cronograma, você chegou a ver o cronograma? Vou colocar na tela para vocês dar uma olhada. Colocou até um cronograma aí de como que vai ser o ano de 2022, pelo menos no comecinho dele, tá? O que acontece? As pessoas estão falando que a CD fez isso, que a CD colocou esse cronograma, encerrando também o ano de 2021, para não criar expectativa na cabeça das pessoas, né? Na cabeça das pessoas, falando, pô, a CD lançou aqui no cronograma que em dezembro teremos uma atualização grande, teremos uma DLC, então vamos aguardar. E aí, se ocorrer algum problema nesse caminho de desenvolvimento, alguma coisa do tipo, a CD, ela vai adiar o patch. Então, ou seja, ela vai ficar meio que manchada mais ainda. Ou seja, vou esclarecer para você, ela vai prometer que teremos uma atualização no mês de dezembro, tá? Com a DLC, e se ocorrer algum problema ela adiar, então essa atualização vai jogar para o ano que vem, as pessoas vão falar, pô, Cidi, você adiou mais um patch, você adiou mais uma atualização. Então, ou seja, ela vai ficar manchada. Então, por isso que as pessoas estão falando que ela disse aí, quem encerrou as atualizações desse ano, que vai ser tudo para o ano que vem, para quê? Para pegar a gente de surpresa em uma atualização que vai ocorrer agora em dezembro, que seria o patch 1.4 com uma DLC. De onde essas pessoas tiraram essas bases para estar falando dessas coisas? De mineradores, tá? Ou seja, são aquelas pessoas que vão lá e vasculham as pastas do game. E apareceu essa informação, tá? Eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, só que essa informação apareceu na sexta, beleza? Essa informação apareceu na sexta, que foi colocado lá, foi implementado na pasta da CD Projekt Red lá do Cyberpunk 2077, um bônus para o game, entendeu? Foi colocado um bônus no game, que as pessoas estão especulando que poderá vir uma DLC de aniversário do Cyberpunk 2077, por isso que a CD escolheu aí o mês de dezembro para estar colocando essa atualização surpresa dentro do game, porque dezembro é o aniversário do Cyberpunk 2077. Então, ou seja, dezembro do ano passado foi lançado o game, todo mundo sabe que lançou quebrado, lançou ruim, lançou feio o jogo. E aí, um ano depois, a CD estaria relançando o Cyberpunk com uma DLC boa e com um patch 1.4 grande, né? Que é uma atualização grande. E aí, estaria refazendo esse game, deixando ele muito mais interessante para nós jogadores do Cyberpunk 2077. Só que ela colocou dessa forma que eu já falei para vocês agora há pouco, sem prometer nada. Então, ou seja, seria uma atualização surpresa. Se ocorrer, beleza. Se não acontecer, vai ir para o ano que vem. Porém, se rolar uma atualizaçãozinha, aí em janeiro nós teríamos um hotfix chamado 1.41, com também uma pequena DLC, tá? E em fevereiro ou em março, o Next Gen, tá? Seria o Next Gen aí para a galera que tem os consoles da nova geração. Se não vier essa atualização em dezembro, Aí teremos uma atualização, né? Em janeiro, que seria o patch 1.4 com a DLC. E aí, em fevereiro, um hotfix 1.41. E em março, tá? Ou abril, o Next Gen aí para a galera dos consoles da nova geração. Que nem eu falei para vocês, eu vou refazer, né? Não refazer, mas vou afirmar para vocês que isso aqui são especulações. São vazamentos, não é nada oficial, tá? Então, é daquele jeito. Acredite com o olho aberto e tudo fechado, tá? Então, estou aqui para repassar essa informação que apareceu aí na sexta-feira. Tá bom, rapaziada? Então, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, muito obrigado pela companhia. Se inscreva no canal. Deixa aqui o like para ajudar aqui o Mano Guedes, beleza? Muito obrigado. Fica com Deus, fique na paz. Só vamos. É nóis, valeu. Forte abraço, até uma próxima.